Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Meu nome é irmã Leonice Matei. Coordeno a comunidade há cinco anos aqui no Santo Isabel. É uma comunidade muito boa, de três irmãs, cada uma mais feliz que a outra. É muito gratificante esse trabalho e eu também gosto muito de servir, de ajudar essas irmãs. Estão sempre prontas para qualquer coisa, acolher bem e cuidar e zelar pelo seu bem-estar. É muito importante a visita aos doentes. As irmãs, são quatro irmãs que fazem essa visita de modo especial e as outras também podem fazer, mas livremente. Não são destinadas, mas a gente pode entrar em contato com os doentes, pode visitar, pode conversar, pode andar pelos corredores sendo assim uma presença forte para os doentes, dando um sorriso, olhando, conversando e acolhendo. Mas devido a nossa limitação, a nossa idade, foi uma hora boa que aconteceu esse repasse do hospital para as irmãs de Santa Catarina. Foi uma tomada muito importante da nossa congregação nesta hora e foi a hora certa, onde as irmãs já não têm mais a idade de levar adiante esse hospital, porque 77% de nossas irmãs estão acima de 70 anos e somos 158 irmãs na província. A gente sabe que tudo tem o seu tempo, é a hora de Deus. Então Deus chama e Ele escolhe e diz assim que muitos são chamados e poucos são escolhidos, né? Então a gente não pode agora julgar, dizer por quê, por isso, por esse, por aquele motivo. É Deus que chama. Nós sabemos que as famílias, depende muito das famílias também. Famílias têm poucos filhos, as famílias também são desestruturadas, né? E as famílias pouco incentivam as votações. E as famílias tem as famílias também são desestruturadas, né? Amém.